Com o objetivo de incentivar a coleta seletiva em suas plataformas, a Shell iniciou uma campanha em parceria com a ONG Mundo Novo. Esta campanha estabelece metas de coleta seletiva que transformam a quantidade de lixo separada corretamente em doações financeiras para essa instituição. Faça sua parte e colabore com a campanha. Bom, meu nome é Bianca, eu tenho 24 anos e hoje nós estamos aqui no Instituto Mundo Novo da Cultura Viva, onde vocês estão conhecendo um pouquinho do nosso projeto hoje, a nossa realidade de funcionamento hoje. A instituição foi fundada em 2003, quando eu tinha 16 anos, quando eu tive o sonho de fundar um projeto cultural com atividades para as crianças carentes aqui da comunidade. Eu sempre morei aqui, moro também até hoje, continuo morando e sempre identifiquei a grande necessidade das crianças da ociosidade que elas passavam. Quando eu era criança eu tinha essa necessidade de querer fazer aulas de teatro, de balé e isso é muito caro. Uma criança que estuda num colégio público, um pai, uma mãe não pode manter. E aí foi quando eu tive a ideia de trazer para cá, para a comunidade, um projeto pioneiro de teatro, dança, modelo com várias atividades culturais. Hoje a gente atende 300 crianças, nós temos o projeto de educação infantil, que é o projeto de 2 a 6 anos, que atende crianças que não têm acesso à escola. Hoje, no nosso município, nós temos 190 mil habitantes e somente 6 creches e 4 escolas de educação infantil. Então, isso não atende nem 1% da comunidade. Então, com o projeto de educação infantil, a gente atende essas crianças que não têm acesso. Infelizmente, hoje, a gente tem um número limitado de crianças, tanto no projeto de educação infantil, como nos outros projetos. Mas o nosso desejo hoje é terminar a construção da nossa sede própria, para poder, assim, atender mais de mil crianças. A nossa meta é chegar a mil crianças. Eu estou aqui há 6 anos. Entendi. Está desde a outra sede antiga. Desde a outra sede. Comecei lá, estava aula debaixo de um pedacinho de telhado. Hoje, a gente fala que a gente está numa mansão. O espaço melhorou bastante, e aí a gente melhora cada dia. A gente é tudo, né? Primeiro, a gente chega, aí a limpeza. Aí ajuda a limpar, porque a gente tem que ser mil e um utilidades. Organiza as salas, recebe as mães, recebe as crianças. Aí vem para cá, vê o que está faltando nesse dia. Aí já liga, pede. O dia que acaba o gás. É um desespero. E aí, já para o festival de talentos, aí é eu que vejo o palco. Eu é que vou na prefeitura pedir ajuda. Isso aqui foi um evento que nós chamamos convidados para fazer lá na Vila Olímpica. Isso aqui são as senhorinhas que vêm desde lá. Tem aluna aqui que está aqui até hoje. Nós temos o projeto de educação de jovens e adultos, que alfabetiza jovens e adultos com senhoras, anciãs de 90 anos. A gente tem alunos de 18 até 100 anos nesse projeto de alfabetização. Pessoas que estão aprendendo a ler. Então, nesse projeto, hoje, a gente tem cerca de 30 jovens e adultos. A Albertina de Oliveira do Nascimento. E a senhora é moradora daqui? Moro. Moro aqui na rua Botafogo. Chatuba mesmo. Há três meses. Há três meses que eu estou aqui. Há três meses que eu estou aqui. E como aluna? Há com aluna já tem quase quatro, né? Estudando de escola. Eu amo. Eu amo. Uma coisa que eu não fiz no adolescente, na minha criança, eu fiz depois de velho. Eu comecei a estudar. E sempre trabalhei fora, né? Mas não como voltada, como foi a primeira vez. Foi maravilhoso. Eu me ensino as crianças, o lanche da manhã, né? E ensino o almoço. Já que eu não tive infância. Pra estudo, meu pai não me investiu. Eu estive depois de velho. Estou estudando. Entendeu? Já sei ler minha bíblia. Já precisar de assinar. Não vou com o dedo, já vou. Essa é meio torta ainda, né? Mas... Vou ler minha bíblia. Satisfita. Escrevo qualquer coisa. Eu mesmo fui resolver uns problemas. Eu assinei. E ela falou assim, então, né? Tão bonito. Devagarzinho. A senhora aprendeu. E pretendo aprender mais um pouco. Aqui na ONG Mundo Novo, a gente procura sempre estar apresentando, na verdade, a ONG pra comunidade. Na nossa primeira sede, nós fizemos um grande almoço pra mostrar pras pessoas para que a ONG estava vindo. Aqui na comunidade, não é muito difícil das pessoas conhecerem a instituição. Porque é a única que tem aqui, na chatuba. O exemplo da nossa família acaba sendo exemplo para todas as famílias aqui assistidas. E eu gosto muito de falar que as crianças entram aqui com uma visão. E na medida que elas vão ficando, elas já têm outra visão. Elas começam a ser crianças empreendedoras. Temos o projeto do cinema, como eu falei, que é sessões todas as quartas-feiras. O projeto de artesanato também, né? Que profissionaliza mulheres nessa área de artesanato, gerando sua própria renda. Meu nome é Lucimar, sou artesã da instituição e sou outras coisas também. Eu faço de tudo, gente. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Mas a minha preferência mesmo é essa aqui, que eu amo. É inventar, criar. Que é as minhas bonequinhas, meus enfeites. Ainda faço coisas também pra festa de aniversário. A partir dessa primeira doação, né? Que nós vamos estar recebendo agora esse mês. Nós vamos estar fazendo a cisterna, né? Que a gente já fez um buraco. A gente está precisando dessa cisterna pra fazer esse armazenamento de água. Porque é que falta água. E quando falta água, a gente tem que liberar. Então as crianças ficam sem aula, sem o acesso à escola. E a princípio, com esse dinheiro, no caso, nós vamos fazer essa cisterna e terminar aqui o nosso telhado. Que quando chove, ainda está molhando. A água está descendo e está prejudicando a nossa laje. Então hoje o nosso objetivo principal é esse. Colocar a cisterna no lugar. Fazer toda a ligação pra gente poder não ficar mais sem água. Terminar esse telhado com o caimento correto aqui da chuva. Pra gente poder já ter esse terceiro andar aqui tampado. E a terceira etapa é colocar a iluminação em todo o segundo andar. Porque com a iluminação no segundo andar, a gente já vai poder utilizar algumas salas, né? Pra aula e para as atividades. Se vocês quiserem conhecer melhor, tá visitando o nosso site que é www.ongmundonogo.org.br Lá vocês vão ver as imagens também, mais fotos de todas as nossas atividades. E conhecer um pouco melhor do nosso trabalho. Tchau, tchau.